A cada dia que passa, todos veem a necessidade de cuidar da saúde do corpo. Não só pela boa forma, mas também para ter uma melhor saúde. E enquanto alguns querem ganhar massa, outros querem perder gordura. Eu tenho vários tipos de público aqui, tenho pessoas que vêm buscando ganhar assistência física, às vezes para fazer concurso da polícia, para fazer algum teste, para se sentir bem apenas consigo mesmo. Tenho pessoas aqui que buscam perder gordura, igual você falou, ganhar massa muscular. Muitas pessoas estão aqui também que vêm de cirurgia, que fez fisioterapia. E o médico fisioterapeuta liberou já para poder fazer reabilitação, para poder seguir os próximos passos da reabilitação. Estão aqui fazendo fortalecimento. Então tem muitos e muitos públicos, porém, de 100% que eu tenho aqui, 70% é para ganhar massa muscular ou perder gordura. E para chegar nesses objetivos, nós não podemos falar apenas de exercício físico. Temos que nomear três vertentes. Eu vou dizer que são um pilar. Exercício físico, nutrição, alimentação e descanso. É um pilar que caminha e anda junto. Se um deles cair, você não tem o seu resultado que você espera. Então você tem que seguir os três passos juntamente iguais. Treinar bem, comer bem e descansar bem. Quando de comer bem não é comer muito, é você comer alimentos que tenham nutrientes para você poder ter uma demanda calórica boa. Porque, por exemplo, para a gente perder gordura, o que acontece? A gente tem que gastar mais energia do que ganha. Que isso se chama gasto energético, que vai ser um balanço calórico. Por exemplo, se você vem na academia treinar hoje e gasta mil calorias, chega em casa hoje e come mil e duzentas, você não vai estar perdendo, você vai estar ganhando. Por quê? Porque você vai estar consumindo mais do que você ganha. Então você tem que sempre ingerir menos alimentos do que você treina, por exemplo. E para ganhar massa muscular é o contrário. Você tem que ingerir mais do que você treina. Para poder sempre, o seu corpo está em manutenção energética para ganhar massa muscular. Então não é tão facinho chegar nesses objetivos. Porém, com determinação, com foco e com treino, todo mundo, você também pode chegar lá. Vamos falar um pouco de mito e verdade. Mito. Um mito e uma verdade sobre ganhar massa muscular. Fala para a gente uma coisa que as pessoas interpretam bem errado. Cara, um mito muito forte na musculação, que assim, as pessoas mais... Hoje em dia, vem mudando bastante esse conceito. Vem mudando, graças a Deus, que as pessoas vêm abrindo mais a mente. Mas quem já é da área, já ouviu o quê? Que 4 de 10... Não sei se você treina, mas tem um mito que as pessoas falam que você fazer 4 de 10, ou seja, 4 séries de 10 repetições na musculação, você ganha massa muscular. Ou perdão, você perde gordura. E fazer 3 de 15, 3 séries de 15, você ganha massa muscular. E isso é totalmente mentira, totalmente errado. Sendo que para você ter resultados dentro da musculação, você tem que chegar ao seu máximo da sua contração muscular, buscando sempre a sua fadiga, buscando sempre a sua exaustão no seu músculo. E tem esse mito muito grande. Por exemplo, assim, para quem é da área, para quem já treina, eu vi. Ah, 4 de 10 é para perder e 3 de 15 é para ganhar. É mentira. Então, isso é um mito muito grande. Às vezes, outro mito, digamos, um mito já fugindo um pouco da musculação. O mito é que você comer carboidrato, depois das 6 da noite, você engorda. Também é mentira. Se você tiver uma alimentação regrada, de acordo com o seu objetivo, você vai ter resultados estéticos, sim, e dependendo de que você comer carboidrato. Beatriz, em apenas 3 meses, perdeu mais de 13 quilos. Nos conta como que recuperou a sua autoestima. Mas ainda, todo esse ganho é fruto de foco e também muita determinação. A autoestima aumentou pra caramba. Porque antes eu me sentia muito mal e agora eu me sinto muito melhor, né? Com tudo, em relação ao corpo, em relação à felicidade, com tudo. Mudou quando eu comecei a fazer um tratamento com uma doutora aqui em Rolim e eu comecei a vir aqui no Tiago. Eu venho todo dia, eu mudei a minha alimentação, só que eu não mudei totalmente porque ainda como doce de vez em quando, ainda não precisa mudar tudo. Só que me faz bem, deixa a gente feliz fazer a atividade aqui, cuidar da alimentação que acaba deixando você mais bonita, assim, dos padrões e você mesmo, você gosta do que vem, entendeu? O acompanhamento de um profissional é importante para um melhor resultado. Mas cuidado com as promessas de rendimento corporal a curto prazo, sem esforço. Segundo o profissional, isso exige disciplina. Atividade física e exercício físico. Pode parecer que são coisas iguais, porém são coisas diferentes. Atividade física, a atividade física, o que que é? É algo sem rotina e sem programação. Por exemplo, lavar louça. Você está movimentando, né? Às vezes até soa para lavar louça. É uma atividade física, porém, não tem duração, não tem rotina e não tem programação. Então, é uma atividade física. Se você botar rotina nisso, vira um exercício, por exemplo. Um exemplo, eu vou lavar louça durante 20 minutos, 5 vezes por semana, entendeu? Se torna um exercício. Mas é só um exemplo, só para você entender a diferença entre exercício e atividade. Então, na academia, você fala assim, ah, vou caminhar. Vou caminhar hoje. Caminho meia hora e depois só semana que vem. Está só caminhando à toa. Você não vai ter resultados estéticos e nem fisiológicos. É bom por rotina, é muito importante poder ter resultado. Ah, eu vou caminhar hoje, durante 50 minutos, 4 vezes por semana, a 15 km por hora. E isso é uma rotina. Você vai estar tendo resultados fisiológicos, estéticos e cardiovasculares, sim. Então, tem que ter rotina, tem que ter exercício e tem que ter planejamento sempre. Tchau. 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 Tchau.